Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, galera Então já vamos estourando o dedo no like aí, mano, para poder ajudar o canal, beleza? E também para receber notificações, galera Porque o YouTube não vai te notificar se você não deixar o like Essa é a nova regra Ele vai entender que você não gosta Então deixa o like, mano, para ele entender que você gosta e te notificar, beleza? Minhas redes sociais, mano, Instagram, fanpage do canal e Twitter vai estar na descrição Então corre lá nas minhas redes sociais, mano, que eu estou usando muito redes sociais Então corre lá, mano, e o canal da galera que vai participar também vai estar na descrição Então corre lá e se inscreva, fala, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e fica com o vídeo aí Eita, velho Deixa, 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 deixa Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui Pode pegar, pode pegar Pega isso aqui, oh Tch, tch Tch T 넣o de cabelo vermelho Vira pra la, vira pra la, tudo de cabelo vermelho Vira pra lá Tô procurando pipa. Pipa, tudo com arma aqui procurando pipa. Já viu isso, hein? Que arma que você tá vendo na nossa mão aqui, doido? Na mão, olha aqui, olha aqui. Procurar pipa de noite. Vocês estão aqui a mão de quem? Quem foi que mandou vocês aqui, rapaz? A gente viu uma pipa caindo ali, a gente subiu aqui pra me pegar. A gente tá desde tarde procurando essa arma. Vocês estão aqui procurando pipa, né? Vocês estão aqui procurando pipa, né? Não tem como correr, viado. A gente tava armado aqui, velho. Você vai ficar inventando caô, mano, de pipa, tá de noite. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou falar aqui pra vocês. Vocês vão pegar é bala, rapaz. Vocês vão comer é bala, faz o seguinte. Calma aí, doidão, libera nós aí, viado. Ô, doidão, libera nós aí, viado. Você chegou aqui com arma e tudo e depois quer pra ficar liberado? Pera aí, rapidinho. Na moral, posso te falar a verdade, mano? Se você liberar a gente, se você liberar a gente, eu vou poupar sua vida depois, tá ligado? O cara vai matar nós aqui agora, né? Ô, Pedro, olha isso aí, Pedro. Olha isso aí, Pedro, tá estudando isso aí? Tô mandando real, mano. Tô mandando real. Tira antes, esse cara tô tirando. Só vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. O chefe não vai gostar nada disso não, viu? Para aí, mano, com essas ideias, libera nós logo aí, velho. Só queria pegar uma pipa ali, ó. Pipão, velho, com uma rabiola gigante. Vou avisar o chefe ali pra ver se ele sobe ali. Segura aí, segura aí, aguenta a pipoca aí. Aguenta a ponta aí. Aí, mano, na moral, posso te falar uma parada? O seu chefe, ele te paga certinho, mano, por mês? Me paga certinho por mês. Não vai pagar mais. Por dia, por dia, por dia, né? Quanto que ele te paga aí, viado? Viado? Não, foi mal, foi mal, é. Só a gíria só, tá ligado? Gíria, vai, vai se catar, moleque. Tem nenhum viado aqui não, mano. Quanto que ele te paga aí, mano? Te garanto que eu pago em dobro aí, pô. Só pra liberar nós aí, viado. Libera nós aí, viado. Deixa a liberdade cantar, ô, brother. Ô, brother, ô, brother. Calma aí, rapaz. Precisa disso não, viado. Precisa disso não. Para aí, para aí, pô. Precisa isso não, pô. Relaxa. Olha só. Net, solta uma moeda, pô. Calma aí, brother. Calma aí, brother. Vamos desembolar aí, pô. Sai, sai, mano. Calma aí, rapaz. Precisa disso não, pô. Precisa bater não, velho. Precisa bater não, pô. Precisa bater não, pô. Eu vou tirar. Calma aí, rapaz. Calma aí, doido. A gente tem nada não, calma aí, pô. Calma aí, mano. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Vocês não devem saber quantos que o meu chefe me paga, não, mano. Vamos descer aqui. Calma aí, irmão. Calma aí, eu vou descer, pô. Relaxa, relaxa. Permissão, chefe. Permissão, chefe. Calma aí, doido, hein. Podia me pegar. Calma aí, ok, mano. Desce aí. Vai na frente. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aqui, ó. Ai, caralho. Ai, que grama, velho. Ai. Olha aí, ele me empurrou dali de cima, pô. Ó, você tá tirando, né, maluco? Esse cara tá tirando, hein, viado. Esse cara tá tirando, hein, viado. Tá me empurrando a gente aí, doidão. Tá tirando só com minha cara aí, o vacilão. Tá doidão, mano? Não vai ficar assim não, hein, mano. Pô, o cara fica... Rala o meu braço aqui, velho. Vixe, olha o cara, o cara tá ali, mano, ó. Calma a boca, fica ligado. Vem cá. Ó, ó, deixa lá. É o doidão que eu te falei, mano, que contratou lá por causa da joalheria, lembra? Coisa lá, chef. E aí, tudo bom? Como é que tá o senhor? Certinho? Certinho. Pergunta aqui... Pergunta aqui o que que a pessoa que eu contratei o senhor está fazendo aqui na minha área? Mano, primeiramente, eu vim atrás do Fofon que vocês sequestraram ele. Não sei se ele tá vivo, se ele tá morto, entendeu? E outro, eu vim cobrar o meu dinheiro que você não me pagou. Seu segurança pegou o dinheiro e foi embora de novo, entendeu? Eu não fiz aquele trabalho à toa, não, meu irmão. Eu não sou trouxa, não. Então eu vim aqui pra pegar meu dinheiro de volta. O dinheiro só vai pra tua conta quando eu conseguir vender a mercadoria. Não, mano, não. Rapaz, você contratou o meu serviço. Você não falou que você ia ter que vender pra me pagar? Tira um monte de mim, né? Eu sou homem de... Ó, ó, vocês dois aí atrás aí, ó. Tô atrapalhando alguma coisa? Não, 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 não. Tô de boa aqui, senhor. Tô de boa aqui, ó. Tô tranquilo, ó. Tô tranquilo aqui. Já, já. A gente vai te sair daqui. Olha, então... Vocês não tão aqui, não... Não tinham que tá aqui pra começo de conversa, perfeito? E, TJ... Essa barra aqui eu não posso te livrar não, cara. Infelizmente. Você entende? Aqui... Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê comigo, doidão? Aqui tu vai ter que tomar bala, cara. Rapaz. Desce a costa desse TJ aí. Desce a costa desse TJ aí. Calma aí, pô. Pra que você vai bater e não vai me matar, mano? Calma aí, pô. Não bate nem não, pô. Não bate nem não, pô. Ai, ai, ai. Tirei... Calma aí, doidão. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, doidão. Ai. Calma aí, pô. Pera aí, rapaz. Pera aí, doidão. Pera aí, doidão. Esse cara parece que é louco, mano. Esse cara parece que é louco, velho. Pera aí, doidão. Aí, ó. Vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Agora é sério. O negócio é sério, rapaz. Calma, calma. Quero saber o seguinte. Calma nada. Que esse rapaz aqui de mullet aqui, que esse doido aqui, hein? Mano, isso aí não te interessa não, mano. Aí, ó. O negócio é o seguinte. A briga aqui é comigo, entendeu? Você me contratou. Você que... Eu que vim aqui cobrar o que você tá me devendo, entendeu? Deixa os cara quieto, mano. Deixa os cara quieto, mano. Não, mano. Não vou abandonar. Vai abandonar ele, pô. Eu não sou enrolão, não. Nem moleque, rapaz. Agora é o seguinte. Quero saber o que tu... Meus soldados aqui pegaram vocês com armamento. Tu vem aqui querendo me cobrar com arma? Tu tá ficando doido, rapaz? Por que a gente não anda desarmado, pô? É proteção. Olha só o que você tá fazendo. Tá apontando arma na minha cara. Basta uma ligação. Basta uma ligação. Ligação? Ligação? Você manda o seu segurança pra me matar e pega o dinheiro de volta e quer ligação ainda? Pera aí, rapidão. Só um minuto. Ô, Pedro. Fica aí, rapidão, que eu vou ver ali embaixo aqui o negócio. Rapidão, pera aí. Tá de atiração, cara. Nossa, cara. Eu não quero morrer, não, velho. O cara tá de atiração. Cala a boca, mano. Cala a boca. Cala a boca. Eu não quero morrer, não, mano. Eu não quero morrer, não. Você aí, ó. Você aí, ó. Tá fazendo o que? Ô, Pedro. Vamos levar eles lá pro localzinho lá direito. Tá, tá chamando aqui, ó. Quem tá chamando? Esse aqui, ó. De shorts vermelho. Para de mentir, para de mentir, doidão. Para de mentir, rapaz. Para de mentir, doidão. Para de mentir, doidão. Bora, ajoelha aí, que nem teu amigo. Ajoelha, ajoelha, rapaz. Vai, doidão. Vai, doidão. Você vai fazer o que com a gente, mano? Você vai fazer o que com a gente. Você pega e faz, entendeu? Não fica fazendo cinco aqui, não. Tá ligado? Então, beleza. Vamos levar lá pro local lá, pô. Vai levar. Não, não, não. Não leva não, pô. Não leva não, pô. Vai levar pra onde? Não, não leva não, pô. Bora, bora, bora. Eu não vou levantar não, mano. Não, mano. Não, mano. Não vou levantar não, mano. Não vou não. Não vou não, velho. Pula aí, pula aí. Pula aí, pula aí. Sem movimento bom. Pula aí. Isso não era uma boa vim pra cá, mano. Perfeito. Vai, acompanha, acompanha aí. Vai. Eu falei que ia ser um músico, velho. Para de coxar. Fica quieto. Cala a boca. Que lugar é esse? Não sei, velho. Não sei, velho. Puta que pariu, velho. Desce aí, cabelinho vermelho. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, mano. Vamos embora ali, ó. Vamos ali, ó. Aqui, ó. Que lugar é esse daqui, mano? A direita ali, ó. Ô, 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 ô. Pimentinha. Ô, ô, malucão. Velho, eu tenho calcifobia. Não posso ficar no lugar fechado, né? Pala, mano, Naguete. Vamo embora. A gente tá em posição não, mano. A gente tá em posição de reclamar não, mano. Cai todo mundo dentro aí quietinho. Entra aí, entra aí. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, mano. Calma aí, vamos matar a gente agora. Vai matar a gente agora, velho. Vai matar a gente não. Fica aí, fica quieto aí. Ô, Pedro, chega aí, ô, Pedro, por favor. Vou encurrar esse bot fraco. Ô, meu irmão, tu não tô ouvindo esse curso, não? Calma aí, rapaz. Calma aí doidão, calma aí doidão Esse de vermelho aqui, ó Esse de vermelho aqui tá na minha mira Tu tá muito engraçadinho pro meu gosto, viu rapaz Muito engraçadinho Qual é o teu nome? Que até agora eu ainda não sei, rapaz, teu nome? Noé Noé? Ó, fica de olho nesse Noé aqui, viu? Noé não é não, mano Fica aqui de olho nesse Noé aqui, velho Tá escutando? Ai, 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 meu senhor, calma aí, velho Noé, mano Não precisa dessa agressão não, senhor Aí, TJ, chega aqui rapidão, TJ Chega aqui A gente já tá aqui, pô, pra que que você vai ficar batendo, pô? Vem aqui, TJ, vem aqui, separa dos caras e vem aqui, rapaz O negócio é o seguinte, cara Tu e teus amigos, tudo na mira Deu qualquer movimento brusco O Pedro vai meter bala Na cabeça de você Tá escutando? Ué, mano, mas vocês não vieram aqui pra fazer isso, não? Calma, fica aí na tua, entendeu? Fica quietinho com teus amigos Se você der algum passo brusco Tá blefando, tá blefando Um pra cima desse cara aí, mano? O Pedro vai matar vocês Tá blefando, pode crer, pode crer Você tá querendo alguma coisa com a gente Porque senão você já tinha matado O que que você tá querendo? Aí, Pedro Fica de olho nesses caras Principalmente nesse de vermelho Aí você tá de noé O que que eu queria pra você ficar cismando comigo, mano? Fica de olho nele Cala a boca, rapaz Tô falando contigo, não Eu vou ali rapidinho Resolver uns bagulhos Beleza, siga as ordens, senhor É 10 minutos 10 minutos eu volto Chefe Tem cachorro nesse mato Tem cachorro nesse mato, viado Vai lá, chefe Onde esse cara vai, mano? Aí, aí, na moral, viado A gente tem que dar um jeito O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer, mano? Fica atividade, hein? Eu acho que esse cara quer matar a gente O que que a gente vai fazer? Eu acho que ele quer matar a gente Eu acho que ele quer matar as próprias mãos Eu vou dar um jeito Eu vou fazer um negócio Que você e o Alice se resolvam aí depois Pode crer? O que 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 você vai fazer, mano? Vai abandonar? O que 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 você vai fazer? O que que você vai fazer? O que que é o nome do cara ali? Rapaz, já esqueci, mano Eu também esqueci Ô, soldadinho Ô, soldadinho O que 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 soldadinho? É Pedro Ô, mano, na moral Pedro, Pedro Ô, cabeça de ovo, cala a boca aí Ô, você sabe que você vai ter que ficar nesse local aqui junto com a gente, não vai? Nossa, mano Sim, safá-se Eita Eu tô numa dor de barriga danada, velho Deixa eu ir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai feder tudo aqui, mano Olha que fudu, mano Foi no mato, foi no mato, foi no mato Não, beleza, pô Nós estamos aqui de boa Não, não, tranquilo Não, tranquilo, tranquilo Olha aí, a gente na moral, viado Deixa eu te dar o papo aqui, mano Fala, fala A gente tem que dar um jeito, mano Tá vendo esse cara aí, mano? Ele tá moscando, ó Esse cara aí deve ser novatinho, mano Quem que fica de costa pra prisioneiros, bagulho tudo aí, mano? Esse cara deve ser montado Para coxar, para coxar Calma aí, doidão A gente tá trocando ideia aqui Ele é mó mosca morta, viado Sabe o que você faz? Voltar, velho Que que é isso, mano? Tô escutando tiro Que porra é essa de tiro aí, mano? Que porra é essa de tiro aí, ó Dá um soco, dá um soco, ó Dá um soco nele ali, viado Pega a arma nele ali Solta, solta, solta Pega a arma, pega a arma Peguei, peguei, peguei Cara, peguei aqui também, aí também Que que é isso, velho? Vem, vem, RD Vem aqui pra dentro, mano Vai, 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 vai Cara, que que é isso, RD? De onde vem esse tanto de gente aí, velho? Olha o tanto de gente, mano Caraca, velho Mano, eu escutei eles falando Eles vão matar até o soldadinho aí Cadê o soldadinho? O soldadinho já tá desmaiado, viado Como assim? Eles mataram ele Caraca, mano Caraca, velho Que que é isso aqui? O que é isso do jogo? Ô, TJ, ô, TJ Puta que pariu Puta que pariu, mano Caraca, velho Ó, RD, faz o seguinte, manê Entra nessa torreta aqui, viado Entra nessa torreta aqui, viado Eu tô atrás da pedra aqui Puta que pariu Eu tô cobrindo, eu tô cobrindo, mano Entra nessa torreta aqui Não, não, não Entra na torreta, mano Usa a metralhadora da torreta, viado Usa a metralhadora da torreta, mano Mano, alguém sobe nessa metralhadora aí, mano Pelo amor de Deus Aqui do outro lado aqui, TJ Tô um tanto de cara aqui, velho Calma, calma, calma Caraca, mano Regaça, regaça aí, mano Regaça aí, mano Caraca, meu irmão Que com isso, velho Caraca, mano Cuidado, cuidado, mano Puta que pariu, mano Caraca, mano Atrás de nós, atreja de nós, TJ Atrás de nós, TJ Atrás, atrás Atrás aí, atrás aí, pô Atrás ali, ó Eu não quero saber que tá vindo mais Atrás de vocês, atrás de vocês Tô aqui, tô aqui, tô aqui, mano Tô aqui, tô aqui Tá vindo mais segurança pra cá, pô Tá vindo mais segurança pra cá, pô Cadê, cadê, cadê ali, ó Tem mais três ali, ó Que que é isso daqui, mano Vai explodir ali, vai explodir Caraca, mano Lá no fundo tem, gente Lá no fundo, lá no fundo O que que é isso, mano? Vai explodir ali, ó Vai ali, explodiu ali, mano Cabou, cabou E aí, e aí, e aí Entra no carro, velho Nossa, acabou, mano Nossa, acabou Aqui, 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 ó TJ, aqui do meu lado, TJ Caraca, meu irmão Que que é isso, velho Ai, caraca Isso daqui já foi Mano, entra no carro, velho Vai, TJ Calma aí, velho Eu vim conferir aqui, ó Chega aqui Vê aí, vê aí Cadê o cara, cadê o cara, TJ? Cadê o cara, TJ? Cadê o cara, TJ? Cadê o cara, Cadê o cara, Cadê o cara? O sordadinho ali morreu também, né, viado Doido, doido, doido Morreu? Você não morreu? Morreu agora Caraca, vamos aproveitar o momento, velho Vamos embora, entra no carro Vamos meter o pé, mano Vamos meter o pé, porque aquele cara vai voltar, mano Aquele cara vai voltar, viado Vai que ele deu ordem pra apagar a gente O que 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 foi? Opa, 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 tá vindo mais soldado do mato Tá vindo mais soldado do mato Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré Volta, 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 volta Tá vindo mais do mato Vai, 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 vai Caraca, mano Atira o comandão, onde, viado? Olha o tanto ali, ó Olha o tanto aqui Olha pra trás aí, olha pra trás aí, pô Caraca, viado A gente não pode deixar rastro não, viado Aí do lado aí, aí, do lado aí Caraca, o que que é isso, viado? Caraca, o que é isso, velho? Vai, 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 vai Vamos espalhar, mano, vamos espalhar Vamos cair dali, mano A gente tem que acabar com eles aqui ainda A gente tem que acabar com eles aqui ainda, mano Lá na frente, ó, lá na frente Ali na frente tem mais, ali na frente tem mais Aqui, ô, ô, R&D O cara foi atrás de você aí, mano Vem com você aí, R&D Você pode ser, pô Me ajuda, eu tô rudiando a casa Caraca, velho Tá explodindo aí, mano Tá explodindo aí, pô Caraca, caraca Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras, mano? Me cobre, me cobre Me cobre, me cobre Tá ali, tá ali, tá ali, ó Tá ali no deck ali da casa ali, mano Ali, ó Aqui também tem, aqui, também tem Me cobre, mano, me cobre, mano Vamos subir nesses barrancos, doido Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vem, 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 vem Muita gente Puta que pariu, mano Que que é isso, velho Esses caras vão vir com tudo, velho Caraca, caraca Corre, corre, corre Aqui, 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 doido Aqui, aqui, ó Galerão, aqui, ó Tem um lá embaixo lá, tem um lá embaixo lá, mano Pegou de lá, de baixo Aí, mano, na moral Eu acho melhor, mano Caraca, ali em cima lá, viado Junto com a R&D lá, ó Cadê, pô? Cadê, pô? Cadê, pô? Aí, mano Vou pegar o carro, viado Vou pegar o carro e vou subir aí, velho Eu tô no barranco, doido Eu tô no barranco, aqui, ó Pode crer, pode crer, mano Pega esse cara logo Pega o carro logo, pega o carro logo, mano Pega o carro logo, mano Entra aí, tem um doido aqui, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu ia subir lá, nem você lá, mano Vai, entra aí Vai, 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 vai Acelera, acelera Caraca, mano Caraca, velho A gente tem que ir embora Antes que esse cara vinha, tá ligado? Esse cara ia voltar pra matar a gente, mano O que que foi? Caraca, é impressão minha ou eu tô ficando no helicóptero? Helicóptero? Vai na torreta, hein Vai na torreta, hein É impressão minha ou eu tô... Ai, cuidado, calma Calma aí, porra Calma aí, porque o helicóptero pulou ali, mano Eita, mano, que que é isso, RD? Que que foi, mano? Antônio, puta ali Parece que ele foi pegar uma arma ali, mano Mano, tem uma polícia ali, mano Será que acertaram ali? Ué, RD, qual foi, mano? Trava as portas do carro, TJ Trava as portas do carro, mano Mano, o que que tá acontecendo aí fora aí, mano? Entra no carro logo, velho Eu vou atirar aqui Volta de criatura aí, ó Entra no carro, mano Tô indo, tô indo, tô indo Vai, 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 vai Ah, eu vou nesse brinquedo aqui, mano Eu vou nesse brinquedo aqui Atira, atira, atira Entra aí, Alisson Atira, atira, atira Atira, vai fugir Toma cuidado, mano Toma cuidado, mano Toma cuidado, puta que pariu Eu acho que não vai vir mais não, mano Eu acho que era só aquelas ali, só, velho Toma cuidado Sabe o que eu vou fazer, mano? Vou emburacar aqui pra dentro desse mato aqui, mano Mano, tem um helicóptero, TJ Despita esse helicóptero primeiro, doido Vou despistar, mano Vou despistar, mano Eu já até sei, velho Caramba, mano Vou tentar derrubar ele, vou tentar derrubar ele Pode crer? Cuidado, cuidado, mano Cuidado, pô Cuidado Em vez de você parar nessa casa, por que você não segue direto a trilha ali? Pra que, mano? Você acha que tem algum lugar pra se esconder lá? Mano, lugar pra se esconder eu não acho que não Mas nessa casa aqui a polícia vai baixar aqui logo, logo Se não tiver, só acha um lugar pra gente ficar de boa, mano Vai logo, mesmo Eita, o que é isso, velho? Olha aí Eita, o helicóptero caiu, mano Eita Caralho, meu irmão Tô pegando fogo mate, já O idiota, tu sabe dirigir, velho? Tu sabe dirigir? Mano, eu sei, velho Eu sei Olha, essa trilha aí Tu consegue enxergar alguma coisa aí? Consigo, mano Então vamos fazer o seguinte, mano Vamos buracar esse carro aqui, mano E vamos tentar, sei lá Vamos assaltar um carro aí, mano Vamos ser... Caralho Cuidado Caralho, pô Caramba, o RD caiu ali, pô Caralho Caralho, tá todo mundo bem aí, velho Cuidado Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Olha o RD aí, mano O RD no chão aí Ó, velho, que que foi, mano? Ih Que que foi, que que foi aí, velho? Mano, eu tava em cima da torreta, velho O carro girou, mano O carro girou, mano Que que é isso, velho? O carro capotou comigo em cima da torreta Aí, mãe Vamos voltar a pé, viado Não vou deixar esse carro aí Esse carro é meio doido, velho Boa, 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 mano A gente vai ter que nadar até lá, velho Vambora Nadar até lá? Você vai ver o que que a gente vai fazer Bom, galera, esse foi o vídeo Se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai estar na descrição Bora dar uma passada lá, mano Se inscrever Tamo junto, velho É nóis E até a próxima E eu vou roubar uma nave